Perdei pro DK, mano. É foda, hein. Ah, para, DK. Você ficou parado na frente do cara. Mandei você sair duas vezes. Aff, velho. Ganha a chave preta, velho, se você levar. Se você levar aí, você ganha a chave preta. Opa! Dá uma chave preta, filha da puta. Uma só. Vai lá, que tá na B. Olha lá, que tipo me chama. Tudo aí, cuidado, que perto. É, eu fiquei três... Eu fiquei três parados e esse cara não passou eu. E aí? Ai, eu não sei. Nossa! É nada. Que gravou isso? Tempo desarmar. Ablo de bom, filha da puta! Uhu! Eu sou misto! Uhu! ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô